Você pode me apoiar com o código CACABOLA MARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEME na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para jogar com a roda mais bizarra do Rock Team. Gente, olha isso, que coisa bizarra, mano. Já equipei ela aqui, para quem não sabe, essa rodinha aqui, ela é do passe, ela é aqui do nível 51. Acabei de liberar ela, aí falei, mano, que coisa bizarra. Vamos gravar um vídeo jogando com ela, porque olha isso, cara. Nossa, dá até agonia, meu. Meu Deus do céu, olha isso. Nossa, que agonia. Vamos jogar uma ranqueada com essa rodinha aí, ver como que fica. Olha isso, nóis, que tênis, gente. Que doideira, mano. É muito bizarro. Mas é isso, bora aí para a partidinha. Bora lá, gente. Olha essa roda aqui, meu, não dá não. Nossa, coisa bizarra. O cara vai de um ki-off, beleza. E amanhã ele vai, então tá. Dividi, nossa, a bola subiu, hein. O outro não pega. Mais um toque só para acelerar. Bela. Nossa, gente, isso aqui é muito bizarro, cara. Sério, é só dar agonia de jogar. Ofendi. Os caras devem olhar para o local e vai falar, meu Deus do céu. Ai, tentei fazer o passezinho no meio. Quero que você adiantou. Beleza, travado. Isso aqui é logo anqueadinha. Quase a gente consegue um espacinho para fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai conduzir. Nossa, ainda ficou quase a laranja essa bola. Ela bateu em mim. Ai, eu queria dividir com esse cara no ar, velho. Mas ele saiu da bola, velho. Se eu soubesse, eu tinha ido normal. Só para tentar atacar lá mesmo. Boa. Ganhei. Ganhei. Tchau. Nossa. Que toque horrível que eu dei. Sem força. Essa Maia é mais horrível que a roda. Mas o A0 aí foi... pra gente. O gol ficou aberto, mas ele só chutou de longe. E aí, eu fui explodido. A bola vindo pra cá Ih, deu ruim, só ajeitei pro cara Ai meu Deus, eu ia me antecipar ali, velho A bola do nada o cara chuta Consegui dar uma travadinha Tô zerado Tô tomando pressão Lá vem de novo Ahhhh O cara tirou Já foi até no girinho mano Tá lá, tá lá, tá lá 2x0 Vamos que vamos, bolinha assim quicada mano É uma beleza Chizinho quicado Vai que tem jogo ainda Ih, o cara errou Aí eu não erro Pelo menos dessa vez eu não vou errar o open 3x0 Aqui ó Tá, ele vai na bola É, geralmente é o cara da esquerda que vai Esse aqui aí a gente só aceita O cara dominou Tirei 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 O cara Vá Fica levando E beleza Um bomba pro outro Eu acho aqui Ah, ele fazia o passezinho pra baixo Que era a brota do nada, mano Vai estourar não, véi Ai, se ele acertasse Vamos lá, segurar a bola aqui na frente Que é lucro Se passou agora E os caras se bamparam Boa Lá, vem Ai, que golaço O cara passou bonito O cara levantou certinho Olha Não, que golaço Olha isso Quase que eu chego Nela pra fazer a defesa Ah, o cara vai, beleza Ixi, sobrou Ai, bolinha Tuixe é perigoso Eu fui explodido, não Nossa, o time a gente salvou Sai daqui Ai, GG Meu Deus Sério, gente Olha isso aqui Olha isso Nossa, é mais fácil jogar sem roda Do que com essa roda aqui Sem brincadeira Que coisa bizarra, meu Essa roda é a zoeira desse passe, né Basicamente Uma roda diferente aí Que eles falaram Não, vamos tacar lá E é isso, né Galera se vira e tal Não sei se vocês lembram Na... Foi season 4, né Que era do velho É, season 4 É, eles tacaram Aquela rodinha lá De carroça, sabe Que é só um negócio fininho Aquela era bizarra Mas era engraçada Essa aqui, gente É meio dono Isso aqui é bizarro, mano Dá agonia essa roda aqui Pelo menos eu Eu achei Eu fiquei meio orgulhado Jogando com isso aí Mas quero saber também A opinião de vocês Em relação a essa roda aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Valeu, galera Falou e fui É nóis